Música Aproximadamente 240 quilômetros é o que separa o sonho de Egimiro de conhecer o vaqueiro Júnior Viana E hoje a gente vai realizar esse grande sonho Egimiro que tem Júnior Viana como uma inspiração Uma inspiração de humildade, uma inspiração de cantor E hoje a oportunidade de conhecer o vaqueiro vai acontecer Você vai acompanhar comigo, Reis Andrade, pelas lentes de Glauco e Vasconcelos Vem com a gente É só alegria gente, vamos lá Música Alegria E nós já chegamos aqui na cidade de Júnior Viana do Vaqueiro Já estamos em Iracema Estamos agora exatamente aqui na igreja da matriz da cidade de Iracema E cresce as expectativas Nós estamos a pouco mais do que 10 quilômetros de distância Da fazenda de Júnior Viana Já estamos aqui com a Egimiro E a Egimiro expectativa Chegando o grande momento de conhecer o vaqueiro Rapaz, a emoção é grande, já estamos bem pertinho Aí é só alegria Porque a emoção vai lá em cima Mas aí mais perto nós já estamos E vamos já chegar lá para dar aquele abraço forte Coração batendo mais forte Coração batendo mais forte Coração lá a mil, né a mil Então vamos nós Vamos nós então A toda a equipe Glauter Vasconcelo Que chama o B-News Fazer toda essa cobertura Vamos então agora conhecer um pouquinho Da fazenda do vaqueiro Júnior Viana Acompanhe a gente Música 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 E já chegamos então aqui na fazenda do vaqueiro Júnior Viana Estamos aqui esperando na realidade os primeiros contatos com o vaqueiro Estamos aqui na expectativa e lógico feliz da vida por estar aqui em Iracema Fazendo, realizando na realidade esse sonho tão especial Dessa pessoa que é querida por todos nós Que é querida pelo Sertão Central Que é querida pelo coração do Ceará Já chegamos Aqui na fazenda do vaqueiro Estamos então esperando aí os primeiros contatos E a cada hora que passa A cada minuto que passa Crescem as expectativas, né Jimir? Eu como convidado do homem Estou aqui doido para chegar junto Para ver se vai dar aquele abraço O coração está aí Está disparado mil Para a gente chegar perto dele E abraçar E agradecer o convite que ele fez, né? E estamos aí Estamos aqui esperando Aparecer alguém para nos atender Aí é só alegria, né? Só alegria Inclusive a gente aproveita Para mostrar um pouquinho da fazenda Aqui do Viana Uma fazenda muito linda Uma fazenda muito bem estruturada E a gente vai conhecer mais Durante todo esse dia Essa fazenda maravilhosa Que é a fazenda do Viana Então a gente está aqui Fazendo toda a cobertura Junto com o Cristiano Mubi News Eu sou o Reis Andrade Daqui a pouquinho tem mais Muito bem Depois de muitos quilômetros rodados Acabamos de chegar Acabamos de chegar aqui Na fazenda Deixa aí Deixa aí Do jeito que está Acabamos de chegar aqui Na fazenda do Junio Viana Do Vaqueiro Vamos tentar vê-lo agora Nesse momento Esmira, a expectativa é a melhor possível Vamos ver se a gente vê o Vaqueiro Vamos encontrar o Vaqueiro Vamos ficar aqui A emoção está só alegria A emoção está só alegria O coração batendo a mil A mil, a mil Inclusive hoje Junio Viana está fazendo aqui um clipe A gente chegou exatamente no horário Que ele está fazendo o clipe Esteve hoje já por aqui O Zezo Já está por ali O Junio Viana Fazer esse encontro Especial do Egimiro Um homem que teve mais de 6 milhões De visualizações no TikTok Egimiro Vamos lá, Egimiro Um momento de muita emoção A gente veio aqui no seu semblante O seu semblante de alegria Emocionado Emocionado Um momento de... É um momento de peraí Pô, meu É lá do Chalamubim, né? Chalamubim O Júnio A sua música cantada pelo Edmira Teve mais de 6 milhões de visualizações Passa um filme na sua cabeça, Junio? De tudo como você começou Da sua humildade Da sua amizade Das dificuldades que você teve No início da sua carreira Passa esse filme na sua cabeça, Junio? Passa, passa o filme Quando a gente olha lá pra trás, né? Quando a gente começou Do zero, do zero Tinha nem uma bicicleta pra andar, né? E Deus começou a abençoar Igual ele, né? Que foi lá no supermercado Foi fazer umas compras Foi passando Gravou o vídeo E viralizou o vídeo Então isso é coisa de Deus, né? Deus é maravilhoso Eu acho que aqui Deus promete Ele nunca falta Com a gente Foi desse mesmo jeitinho também A gente começou do zero, do zero E as coisas foram acontecendo Acontecendo Quando a gente olhou pra trás Já tinha deixado um caminho Bem bonito pra trás Qual o segredo do sucesso, Junio? Deus Mais nada Deus Deus abençoou Você pode estar dentro de um buraco Pode estar onde tiver Ele vai lá, bota a mão e tira A gente sabe da sua humildade A gente sabe primeiramente Do seu talento O quanto você é querido Por todos nós Especialmente em todo o Nordeste Em todo o Brasil Sabemos da sua receptividade Hoje aqui Mesmo nessa correria Gravando aí Mais um clipe Que em breve Inclusive estará aí Nas principais redes sociais O segredo do sucesso Além de Deus Com certeza A humildade Pé no chão Esse também faz parte Tem que trabalhar muito Porque A gente chega das festas Já cansado Passa a semana Tocando Aí tem um dia, dois No máximo pra ficar aqui Aí tem fazenda Tem duas fazendas Construção Aí tem a família Aí chega visita Que você tem que Receber todo mundo bem É corrida Aí ontem o Zezo Desde ontem que estava aqui Foi embora agora Passou o dia todo aqui A gente tem que dar atenção Aí com ele Já vem mais um Por causa de gente Aí começa a chegar a fã Aí aquela correria toda Aí tem a família Que a gente tem que Dar atenção Tem mulher Tem filho especial Que a gente tem que ter Um cuidado Enorme É muita coisa Uma cabeça só Tem hora que o menino Diz assim Mas eu não sei Como é que você aguenta Tanta coisa Tanta gente E você tem a paciência E recebe É Deus que dá a paciência É Deus que dá a sabedoria Eu costumava Antigamente Já amanheci o dia Já pedindo muitas coisas a Deus Agora eu só estou pedindo Mais uma coisa Que eu peço a Deus É paz, saúde E paciência Porque tem que ter paciência Porque é muita coisa Uma cabeça só E tem hora que A gente tem que pedir a Deus Respirar e dizer Me dê paciência Porque às vezes você quer Atender mil pessoas de uma vez E vai ter hora Que não tem como atender Entendeu? Então eu peço Muita paciência Sabedoria Agora mudando um pouquinho De assunto, Júnior Onde foi que você assistiu O vídeo que viralizou Do Egimiro Direto de Kishan Mubim Um homem que não soltou A sacola por nada Eu perguntei pra ele Por que ele não soltou Qual foi a sua resposta? Eu me lembrei Daquele cabra do bujão de gajo Estava esperando o homem Pra chegar E o cabra pegou Tirou o bujão de gajo Estou no chão Aí chegou o ladrão Pegou o bujão Ficou com o bujão em cima Aí ele procurou o bujão E disse assim Rapaz, cadê meu bujão? Aí o ladrão Por isso que eu não boto O meu no chão, né? Vai vir botar A sacola A sacola Segura ela Ih, que é pra O vídeo dela aqui Eu vim no Tik Tok Vim no Tik Tok Viralizou E a galera me mandou Também Ficava me mandando Direto Aí mandou Na hora que eu vi Eu fui lá Comentei A gente foi Cadê o menino? Comentei lá Aí ele foi pra um podcast Foi? Podcast Podcast Aí falou lá Até um abraço pessoal do podcast Que dê essa força aí também, né? Aí ele pode vir, macho Desse no Instagram Respondi a ele Venha, venha e tal Aí hoje E qual o seu sentimento hoje Conhecendo uma pessoa que você ama de verdade Fala sempre dele? Fala sempre dele E não é nem tanta música É a humildade que ele tem E ajudar as pessoas que ele ajuda No meio do mundo aí Que coração Momento de alegria Só alegria Só alegria Hoje Se possível, Viana Daqui a pouquinho a gente vai fazer Uma palhinha dessa música Fazer agora, logo a música Eita, pega seu telefone aí Muito bem, vamos Qualquer coisa A gente trouxe também teclado Já tudo Não trouxe teclado É bom ir no teclado Bota o teclado pra cá Na mesa aqui Pois é, estamos aqui então Direto da Fazenda do Viana Lógico, com esse momento tão inesquecível Onde o coração E a emoção do Egimiro Bateu mais forte É encontrar o seu grande ídolo O Viana E lógico, né? A gente tem que apresentar Um pouquinho dessa música, né? Agora ficou bom Ou colchão ortobom Que é sucesso Inclusive na voz de Egimiro Teve mais de 6 milhões De visualizações No TikTok Vamos então conferir Como é que vai ficar essa música Na voz de Egimiro Com Participação do Viana Participação do Viana Participação especial do Viana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vaqueiro Bora Vaqueiro, Juliana Obrigado pela sua participação Valeu, Juliana Vamos lá E ela também de Quixarambim Egimiro pra todo Pessoal de Quixarambim Essa alegria Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um bar Até ontem à noite Fazendo amor na rede E só tinha um armador E a parede Tamo juntando agora Tamo comprando as coisas O gão em geladeira Uma cama que eu comprei na LX Tô feliz Agora João Juliana é você Vai Agora ficou bom Fazendo amor Do meu colchão Da outra bom Essa alegria Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu colchão Da outra bom Ô amorzinho Valeu Só alegria Valeu Valeu, Quixarambim Toda a galera Quixarambim Aquele abraço Valeu Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um bar Até ontem à noite Fazendo amor na rede E só tinha um armador E a parede Tamo juntando agora Tamo comprando as coisas O gão em geladeira Uma cama que eu comprei na LX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Da outra bom Agora ficou bom Bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Da outra bom Ô amorzinho bom Eita Juliana Obrigado Estourou aqui Está estourado aqui Estamos juntos Estourado Valeu Só alegria Valeu 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 Que tiveram mim Vai como é É Tá 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 E é com o coração Transbordando de alegria A gente acabou de fazer a nossa matéria aqui direto da Fazenda do Viana A gente realizou o sonho do Egimiro Foram momentos realmente de muita emoção Momentos em que o Egimiro se encontrou aí com seu ídolo, com a pessoa que é inspiração pra ele E vale salientar também, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente agradecer acima de tudo ao Altíssimo por nos proporcionar esse momento tão especial para o Egimiro E agradecer também ao Júnior Viana, né, pela sua grande humildade, ele que nos recebeu de braços abertos aqui na sua fazenda, com muita alegria, com muita simpatia, né, com muita humildade, tudo aquilo que você vê nos vídeos, tudo aquilo que se fala do Júnior Viana em vídeos, pode ter certeza que é verdade. E Egimiro, foram momentos inesquecíveis, momento agora é só de agradecer, né, e de felicidade. Em meio de tudo a Deus, e ter estado aqui com o Júnior Viana, é a felicidade maior do mundo, e aí é só alegria, daqui pra frente, vamos lá, vamos gente, vamos botar quente aí, só alegria. Muito bem, agora partindo aqui de Iracema até Kixeramubim, coração do Ceará. Eu sou o Regis Andrade, no comando das lentes de Glauter Vasconcelos, Kixeramubim News, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.